Você vai levar a Maria Maia pra fazer botox ou não? Eita filha do pé! Eita, não bateu em velha não! Bora! Bora, fica! Bora, Chica! Bora! Preto! Preto! Posso levar, Vida? Leve! Leva essa mala, leve! Bora! Diga aí, você não vai mais não! Vai mais não! E o que aconteceu quando ela tocar de fogo? A Fandé vai sair agora! Vai pra cá! Ó! Eu não gosto! O quê? O que foi? Eu sou velha! Mas eu sou mãe de Carlinhos Maia! Toma que paluca! Toma que! Pode levantar no cu! Mamãe! Bem-vinda, acaba com isso, viu? Você disse que ia dar coelho porque ela é velha aí! Tá aí revoltada! Acaba com isso! Ó, Chica! Eu não vou tirar a roupa! Não vou mais não! Bora, Leide! Cadê a Leide? Leide tá uma menina, né? Olha! Cadê? O que é que disse que ela é nova? É! Eu não estou com você! Você é nova! Mas você é bonita! Eu sou bonita nada! Maria velha! Ó! Você é linda, jovem! Mentira! Vamos! É a hora que dá! Você tá na flor da idade! O povo vai vir aqui no Instagram! Não tem que falar nada! Instagram! A senhora tá na flor da idade! Vamos! Passa embora! Vai botar seu botoque! Vai botar seu botoque! Eu não juntei! Não vai botar coisa não pra se esticar! Vamos! Tô brincando! Vamos! Ah, ficou sem tida, meu Lucas! Não sei o que não! Tá pensando nisso que vai! A senhora é uma flor de lixo! Vamos! Tá com o que murcha! Eles se entendem! Vamos! Vamos! Olha Maria Maia, viu? Esse tesouro do Nordeste! Tchau! Quer com a gente? Não! Para!